Tu vives cada momento Como se não houvesse amanhã Crescer é ver o que sonha de ser Mesmo sem ver se vais alcançar Mesmo sem saber faz-te lhe tentar Pode ser partir, pode ser ligar O que queres ser e o que queres provar Pode-se escolher e se apurear Tu vives cada momento Como se não houvesse amanhã Crescer é ver o que sonha de ser Mesmo sem ver se vais alcançar Mesmo sem saber faz-te lhe tentar Pode ser partir, pode ser ligar O que queres ser e o que queres provar Pode-se escolher e se apurear O que queres ser e o que queres ser